Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta sobre reposição hormonal. Eu estou entrando na menopausa e não quero nem nunca quis fazer a reposição hormonal. O que poderia ser feito para que eu possa passar essa fase e não precisar fazer a reposição hormonal? Quem responde para você e para todas as mulheres é a doutora Juliana, ginecologista. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, Maíta. Você com certeza pode passar por essa fase da vida também com qualidade. E o mais importante é, em todas as fases da vida, uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regularmente. Fora isso, nós temos, além dos tratamentos hormonais, os tratamentos alternativos, que seriam como acupuntura, yoga, os tratamentos de homeopatia, de fitoterapia, que são extratos de plantas que têm um bom resultado e pela sintomatologia de cada uma. Então, você pode passar por essa fase, igual todas as outras, com a mesma qualidade, que é isso que é o mais importante. Obrigada pela participação, doutora Juliana. Um beijão para você.